Muito bem, vamos lá utilizar de novo essa nossa conexão padrão aqui, né Pra isso eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar esse dbconfig Vou chamá-lo aqui por enquanto de myconfig Não vou pedir pra ele atualizar os impostos, senão ele vai balançar o meu código Daí, eu vou tirar isso aqui, ó, do SQLize Opa, mas eu tenho que deixar esse cara aqui, né A gente tira isso aqui Tira isso E aqui a gente exporta o Conexion, né Era assim mesmo que a gente fazia antes do SQLize, tá Muito bem, o nome agora é myconfig, tá Dentro do banco service Eu vou Criar aqui uma myconexão E vou apontar pra myconfig, tá bom Daí aqui na consulta do banco mesmo, ó, vou comentar isso aqui que eu tinha feito E vou colocar um show tables, mas agora utilizando esse myconexão O código fica assim, ó Então primeiro eu crio aqui uma variável SQL, né Select table name as nome from information schema.tables O L table scheme igual a database, tá É um código padrão pra ele trazer o nome das tabelas Você pode também usar esse SQL aqui, ó SQL igual a show tables Vai funcionar, tá Só que o nome do campo vai vir assim From fênix.tables Vai ficar algo assim o nome do campo Tá bom? Se nós viermos aqui, ó Show tables Ah, tá aqui Tables in fênix Olha como é que fica o nome do campo aqui, tá E não tem como alterar isso daí Se eu colocar show tables as nome Pra eu tentar mudar o nome do campo Ele não deixa Utilizar um alias, né Como por exemplo aqui, ó Select nome from banco Aí ele traz aqui o nome do campo como nome Mas digamos que eu queira esse nome aqui do nome do campo diferente Então eu colocaria select nome as Albert from banco Aí ele colocaria o nome do campo como Albert agora, tá Mas pra esse comando show tables Isso não funciona, tá Como é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que utilizar esse código aqui, ó Select table name As nome, aí sim Aqui eu consigo utilizar O alias, né Pois eu estou utilizando um comando de manipulação aqui, tá Um dml Comando de manipulação do SQL Dessa forma aqui Eu consigo pegar o nome das tabelas Mas eu consigo alterar o nome do campo aqui, ó Que eu estou gerando, tá Por isso que nós estamos utilizando esse comando lá Bom, então deixa eu deletar isso aí Deixa eu voltar aqui Ele vai retornar aqui pra mim o retorno, né Tá, pra quem está chamando isso daqui No caso é o consultar lista Eu estou apenas substituindo o mesmo método que lista os bancos, né Fazendo todos os testes aqui pra você ver como é que funciona primeiro, tá Vou executar o servidor Pronto E agora Eu vou chamar aqui a listagem do banco Que deve mostrar o nome das tabelas, né Vamos lá Pronto Mostrou o nome das tabelas, tá Note que já foi diferente do que o SQLize fez Inclusive pra mostrar o nome das tabelas Pronto Aí ele trouxe uma lista, um array JSON, né Com os objetos dentro desse array, ó Tá E aí cada objeto identificado com o nome E com o nome das tabelas Beleza? Muito bem Agora, como é que eu faço para trazer o nome dos campos de determinada tabela? Utilizando o SQL padrão Não mais o SQLize, né O código fica assim, ó Deixa eu tirar aqui o nome do procedimento Pronto Então eu tenho lá o myConexão Que é a minha conexão aqui Ou MySQL padrão Ponto Query Show columns Column from tabela Daí eu passaria uma tabela ali como parâmetro Então vamos colocar aqui banco Por exemplo, tá Eu ainda não estou passando nenhuma tabela como parâmetro, né Então show columns from banco E ele vai retornar aqui as colunas de banco Para esse resultado, tá bom? Da forma como nós fazíamos anteriormente Assim que nós, quando nós criamos o servidor Node, né Antes de utilizar o SQLize, tá Vou pressionar F5 Ele vai iniciar o servidor aí para mim Prontinho E aqui, ó Quando eu chamar o banco Ele me mostra as colunas do banco Mas observe que ele está me trazendo aqui Um array JSON E nesse array JSON Que ele traz, né O nome do campo É um dos atributos Do objeto JSON Que está dentro do array Tá bom? Deixa eu trazer aqui no postman Para você ver Aqui, ó Um array JSON E aí, cada objeto É uniforme agora Tá Cada objeto tem Os atributos iguais Dentro desse array, tá E não como o SQLize traz O SQLize ele traz O nome do campo Como se fosse o identificador De cada objeto Ok? Então como eu não preciso do SQLize Não preciso de um ARM No caso do gerador O que eu vou fazer Para o meu gerador de códigos É utilizar O MySQL padrão Eu vou preferir trabalhar com ele Pelo fato de ele trazer os campos Dessa forma aqui Você vai ver que vai ser melhor Para a gente, tá bom?